Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o John, sejam todos bem-vindos ao canal, estamos de volta com mais um vídeo galera Recebi mais um Rogue Like para estar trazendo para vocês, e dessa vez a gente vai de Soulbide, Tales of the Underworld Que é Contos do Submundo, a gente joga aqui com o esqueleto, a gente vai ter uma préviazinha aqui da história Mas o jogo é bem grotesco, para você que gosta dessa pegada, e se a gente levar em consideração que a gente está no mês do Halloween É um jogo interessante, se você é novo no canal, não deixa se inscrever, deixa o seu like no final do vídeo se você gostou da gameplay Logo aqui a gente já vai ter uma préviazinha Saudações meu filho, acredito que você tenha perguntas para mim O que eu sou? Você é o escolhido, mas somente no contexto de um conjunto aleatório de membros aleatórios E flutuaram pelos rios dos mortos, e se juntaram e ganharam consciência Rio dos mortos? Um rio alimentado pelo sangue e pela carne daqueles que caíram em batalha Sua fonte eram as guerras intermináveis e desprovidas de razão Qual é a minha razão? Seja minha espada e traga a ordem a este mundo Ser minha flecha e esmagar os pés dos viajantes pecadores Ser minha alabarda e hum, sou melhor em magia do que em armas Mas chega de perguntas Meu livro, Ark Hats, o ajudará a percorrer o caminho da ordem Comece sua jornada Outro escolhido, você pode me chamar de Ark Beleza, o bom desses jogos roguelike é que a história é bem simples A gente só tem que restaurar a ordem aqui do local E vamos lá, o diferencial é que a gente vai pegando aqui as partes dos inimigos Pelo que eu vi no... Por enquanto acho que eu não posso ver Aqui nós temos uma loja, mas eu não tenho dinheiro Ah não, acho que dá pra ver por aqui Ele tem um menu bem legal, deixa eu dar uma olhada aqui Weapons Não, eu acho que não dá pra ver aqui, é só no santuário Então vamos começando Pressione A para pular e subir na saliência Opa, já tem um guerreiro me esperando Ó, exatamente isso aqui LB A gente pegou, mas não pode equipar agora Aqui a gente tem um guerreiro novo Pra gente passar por trás dele Tá ensinando a dar um double jumps Nosso famoso Chup, chup Deixa eu ver sem comentários Aqui não tem nada Mas nesse outro tem Habilidades Enxame Beleza Acho que um lá Aqui é só o tutorial ainda, tá galera Show, acho que agora que vai começar a brincadeira A gente tem uma habilidade com RB, cara Mas eu não faço a mínima ideia do que significa isso Aí, eu acabei de passar pelo Calai A gente pode atacar, né Com o quadrado, pula com X, rola com bola E os botões de habilidade especial que a gente tem ali, né Esse é o santuário, a gente aperta o LB E agora sim a gente tem acesso ao nosso personagem A gente pode apertar o RT pra comparar Golpes mais rápidos Causa 250% de dano e 10% de chance Pode matar um monstro comum Troquei Se a gente for comparar O Eterno invoca um fantasma Samimath que avança e causa 200% de dano Vou botar esse, né A cara é a mesma Muda a habilidade, deixa eu ver É Show Agora tem uma habilidade com LT Ah, que invoca em chames Essa até entendi Agora esse RB aqui Que eu não sei o que que é isso Não tem inimigo Mais uma armadura Mais um roguelike aí para o Halloween E olha lá E olha lá Desaparece Ah, que legal Tem um guerreiro me esperando aqui Ainda bem que o Olha isso, mano Que cara treta Não errou não Porque me tirou um sangaço Tô quase ganhando um level Em 1979 E eu Ainda bem que a gente pode ganhar level Cada level a gente pode invocar uma parada aqui Defesa mais 7% Aumento do dano de habilidade Sombra da Morte 100% Portador da Praga Recarga Habilidade de enxame Menos 3 segundos Ah, que defesa Também que eles ficam atordoados com o meu golpe, né Esse cara aqui é o mais nojento Show Olha os insetos Caralho, esse cara aqui é nojento, hein Nojento Ligar aqui os coquinhos Depois eu vejo qual é a da parada Deixa eu ver aqui Trocar Cabeça de monstro Substituir esse item Ocorrerão as seguintes alterações nas estatísticas O tiro dos dentes causa 125 de dano Número de carga de dentes 4 Eu vou ficar assim, meu Será que muda alguma coisa? Mais 25 pontos de vida Característica Mais 32 pontos de vida Mais 4 de poder Opa Também que meu ataque causa alguma espécie de atordoamento nele Aqui tem umas coisas a vender Mas só tenho 52 de cash Que pobreza Tá, habilidade boa Opa Cara, o perigo é esse esqueleto aqui, cara Comente alguma habilidade Ah, garoto Agora eu gostei Mas o cara não morreu não Mano, habilidade de fogo Baforada aqui Do mal Ah, não adiantou muito não Tá, perfeito de queimado Ok, mais um level Probabilidade de ataque crítico em 10% Aumento do dano de habilidade Sopro de fogo em 60% Sim Aí estamos falando de coisas boas Caralho, mano Mas por que que tá tirando tanto sangue? Porra Um braço Umas 4 de poder Mas porra Já me levou o sangue todo? Não tem dano de queda não, né? Acho que não O Rala que tá tirando muito sangue mesmo É o gado Tentando aqui sem querer Olha só como é que ele é canalha Tem que me dar trabalho, mano Ops Vambora Isso é até de pegar o coquinho, mano Caralho Caralho, mano O que que me acertou? Essa cadeira aqui que é do mal, mano Tô com o heavy metal aqui, como? Tô louco Hum, não adianta de merda Cuidado que eu tô na base Vamos pegar um outro Uma outra cabeça Podia ter Podia ter Eu não sei como é que enche o sangue aqui, né? A princípio Realmente eu não sei como enche o sangue Caralho 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 É, só tem a opção de pegar, né? Se tem algum aparito secreto, é possível não. Desintegrado. Mano, o que eu faço com R$ 0,64? Vou vender, né? É uma boa ideia. Vender que aí eu... Junto grana. Mas não tá vendendo, é que eu tô equipado não, né? Pelo amor de Deus. Espero que não. Esse do dente, esse aqui pode vender. Esse foi o que eu peguei, 22 pontos de vida. Não sei, cara. Seu cego. Morri? Ah não, ganhei level. Piromante, chance de queimar o inimigo ao atacar com arma 10%. Chance de atordar o inimigo, pá. Dano de queima, né? Tô no foco da queima, né? Então... Enquanto eu sobreviver, a gente vai. Vai. Embora eu não ache que vou durar muito ainda não. Ai, cachorro me mordeu, mano. Porra, a canalha, mano. Me mordeu? Caramba. Ah, aqui ó. Aperte Y pra comer essa parte do corpo. Fiquei 10 pontos de vida. Não tô usando essa cabeça pra comer. Ah, agora eu já sei como é que... Coisa. Comer aqui uns cocos. Desconto. Caralho, que pobreza, irmão. O braço é o mesmo. Ai, eu vou comer esse braço. Que loucura, mano. Olha como é que a gente enche sangue. Tudo bem, né? Se é assim, é assim. O jogo é realmente grotesco. Meu Deus, os dois juntos não vai dar certo, não. Lascou. Olha o bafo. O bafo ele queima. Esperar um pouco. Os dois juntos aí vão me matar essa demole. Tome o bafo. E bora. Ué, cachorro. Opa. Coisas secretas. Quanto eu tenho? 230. É. Os caras ficando de beirada, mano. De beirada é complicado, hein? Não tá calma. É. Caralho, mano. Não adianta. Vou encher o sangue e o cara me levou tudo. A perna é a mesma coisa? É. Esse braço. Esse braço aqui é... Pá. E agora a gente come ele. A gente come o braço. Que doideira, irmão. ó. Essa cabeça aqui, irmão. A esfera que puxa todos os inimigos. Mas esse aqui tá o meu bafurado, mano. Não posso trocar, não. Né. Eu vou comer o resto das coisas aqui, porque senão vai dar ruim. Mas aí é foda uma porrada só, porra. Atira pra carai. O cara desaparece, irmão. Eu posso com isso, mano. Desaparece, me coloque mais lençóis. Agora eu tô entendendo. A gente tem que destruir essas lápis. Quer dizer, essas caixões. Pra gente poder ganhar dinheiro. Tem que achar eles aqui na partida. Aí. Não pegou, não. É um treteiro. É a mesma parada. Então, bater um rango aqui com meus... Pfff. É difícil. Não, não, não. Esse aqui que é o mais perigoso. Ataquem pra lá. Caralho, mais guerreiros. Não é que não dá pra bater o rango agora, né? Sai. Porra, você veio pro lugar certo. Era ali que eu queria mesmo que você... Ficasse. Trabalhar com calma. É isso. Vem você. Você é o mais perigoso. Caralho. Ganhei leve. Uh. Provabilidade de ataque crítico. Recarga de sopro de fogo. Restaura saúde nos altares. Pode ser uma boa. Tomei bafo. Mega corte. Ok, ganhei mais um pé Bom, até então não apareceu o boss Tá só nessa questão mesmo De enfrentar hordas Caralho, quase que eu caí No espeto, eu ia ficar muito puto Vamos ver Opa, esse tem 10 de poder Esse aqui vai pro braço A habilidade da cabeça é o sopro Menos 5 de vida e menos 4 de poder Então não é jogo Beleza, já recuperei meu sangue de novo Árvore de habilidade, já posso? Olha só, eu posso mexer Você desbloqueia um espaço adicional Para salvar parte do corpo na tabela De tintas Autolute, né? As partes do corpo que caem dos inimigos Vão automaticamente para o seu inventário Uma melhora útil, mas não essencial Canibalismo mais um aumento da saúde Que você recupera ao comer parte do corpo Para 5 Com certeza, né? Estoura 5% de vida Ao ativar o novo altar Esse é 500 A queda de fragmentos no local aumentado em 5% Essas aqui são habilidades mais baratas, né? Mais experiência Você recebe 5 pontos de experiência a mais Que o inimigo morre Desbloqueei tudo da primeira faixa Agora essas aqui são tudo 500 Ai meu Deus Então tem uma longa jornada aí Vamos ver se melhora agora Mas o cara é demais Caralho, mano Ele não morreu Para dar fora Olha só Escrever Parte S Não entendi isso Selecione parte do corpo para salvar Você pode usá-las no altar após a morte Ah, tá Posso pegar o equipamento Para voltar da próxima vez Entendi Meu Deus Nossa, esqueci de atirar Essas bagaça aqui Mais uma área completa É isso Que foda Já tem uns inimigos Mais doidos Já tem uns inimigos mais doidos aqui Necromantes Olha o bafo Olha o bafo Olha o bafo Vamos embora Vamos embora Me dá esse braço Ale mano Olha o bafo Olha o bafo Olha isso Mano Muito poderoso Esse necromante sai ver o caminho o cara é muito forte vou ficar daqui não me deu nada só deu trabalho embora o necromante aqui em cima é espeto tenho certeza que se eu pular eu vou me lascar ops ai necromante calma ai cara o bagulho é doido nossa mano não da pra enfrentar esse cara aqui não onde que apareceu biote aquele ataque da malandragem né na malandragem deixa eu cair um bagulho aqui comparar 5 de poder equipado é melhor e vai virar ramo eu preciso comer agora tá aumentando 15 né cada vez que a gente come a comida comer as partes né do inimigo que loucura jogo grotesco ai vai pra lá que eu vou pra cá guerreiro vou embora acho que tinha alguma coisa mais pra cá o cara não morreu mano o cara ficou com uma ponta de sangue oh oh o do 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 o o do o e Mano, tem um necromante que é que cê, né? Fiquei bem bonito, Tommy Ah, ele faz umas sequências ali de golpes loucos Interessante Agora eu já peguei o esquema Uhul, morreu de queda Morreu de queda Espera ai, mas onde é essa parte? Ah, está no meio Meu Deus Agora Caraca, mano Que loucura Achei que ia levar porrada Porrada que vai a vida Que isso Ficou um bagulho meio irado Ah, não presta Consumir Perna invoca o fantasma Essa é outra habilidade, né? Achei minhas habilidades do jeito que estão Ó, cheguei o meu sangue cheio Ah, vou ativar Sacanear aqui, ó Porra, melhor forma, né? Eu estou no level 5 Sanja de atorno ao inimigo Possibilidade de matar um monstro comum Usando a habilidade de espada Da punição Dano de queima Ah, meu dano de queima Caraca fogo nesses meninos Mais 30% Deixa eu ver Tá atirando tanto assim, não Que eu esperava que já era pra estar atirando, né? Beleza, mas o que nós temos? Caralho, tinha um cachorro aqui, mano Pô, não dá quase nada de dinheiro, mano Agora deu pra aparecer um cachorro escondido Agora deu pra aparecer um cachorro escondido Posso com isso Vai pra lá que eu vou pra cá Acho que não tem voz não, irmão Oba! Aqui tem necromante Aqui tem necromante Tá pra lá necromante Volte para o seu mundo Calma aí, calma aí Porque esse aqui é perigoso Aquele cara ali é perigoso, irmão Tome o bafo Tome o bafo Calma, leva a perfeição, né? Tá aí Vou embora Ih, cara Já tem uns caras mais agressivos Tem uns caras aqui mais agressivos O que é isso? Parece ser um braço com mais poderes Parece ser um braço com mais poderes Quanto eu tenho de coisas aqui? Quanto eu tenho de coisa aqui? Vou fazer o seguinte, vou vender Vou vender Poder de ataques Por que que essa braça é tão cara? Pera aí Ah, não tem como eu ver agora Mas vou fazer o seguinte Eu vou... Já vou deixar dinheiro pra próxima Porra, vale 250 250 Não vai me mudar muito? Ó Pera aí Pera aí Pera aí Mais fácil vender Que depois a gente desbloqueia por habilidade, né? Fica mais jogo Parada aqui Seres O mal Com essa parada brilhando aqui Deve ser alguma coisa Que não dá pra interagir agora Vendi tudo O que eu vou fazer? Me deu um braço ali Um... 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 Do... Pra vender a 30 eu posso Rangado O que farei? Estou com o sangue cheio Caralho, meu boneco e meu esqueletinho Tá ficando como? Tudo louco Vai ficar aí Que eu não vou voltar mais Não é tão difícil não Naquela hora eu me assustei à toa Não tem nada aqui Um lugarzinho secreto Uma baforada aí Ah, esse aqui é um local pra escrever Ah, tem um santuário pra você trocar e comer E tem outro pra você guardar arma pro futuro Minho não tá entendendo Tá que merda Não é que eu baforei e apareceu um cara aqui Aê Esse braço Ah, esse braço ainda é mais forte do que o meu Tentar guardar ele pro futuro Vou conseguir chegar no próximo santuário Ah, cheguei no boss Caralho, mano Caralho, já era Não conheço nada do cara Pergou, mano Puta merda O cara me humilhou Demorei pra caramba pra chegar no Demorei pra caramba pra chegar no mestre Nem vi, mano Ah, mas é o hoglight que é assim mesmo Deixa eu ver o que é isso aqui Ah, eu posso equipar o que eu guardei, né Pois é Agora eu tô entendendo Tô entendendo Aí na próxima vez já posso montar um set aqui boladão, né E nada Deixa eu ver aqui minha árvore de habilidades Trouxe dinheiro, né Parte do corpo e caia dos inimigos automaticamente Generação aprimorada Ah, tá Esse aqui é de restaurar 5% de vida Pode ser útil 44 444 dá pra fazer mais nada, né Bom, galera Então é isso, né Espero que tenham gostado do jogo Agora vai ficar nesse negócio Nesse ciclo, nesse ciclo Até a gente ficar mais forte E poder ir prosseguindo, né Mas é isso Espero que tenham gostado do jogo O jogo é interessante Curtir também E se vocês quiserem ver mais gameplay aqui no canal Não deixem de deixar aí nos comentários Lembrando que o feedback de vocês é sempre importante, né Se ficar aqui até agora Não deixem de deixar o seu like Se inscreve no canal se você é novo E a gente se vê então no próximo vídeo Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.